Diversos serviços já podem ser solicitados. Há a primeira via do título, transferência de local de votação e emissão de certidões de equitação eleitoral. O eleitor vai agendar os serviços pelo título NET. A plataforma, que pode ser acessada nos portais dos TRS, já está disponível. No site de qualquer tribunal regional eleitoral, você encontra um link. Ao acessar o título NET, é preciso preencher um formulário e depois solicitar o atendimento desejado. Mas tem um detalhe. O eleitor que estiver em situação irregular com a justiça eleitoral precisa imprimir a guia de multa e realizar o pagamento antes de preencher o formulário. Em caso de dúvidas sobre o andamento da solicitação feita através do título NET, o interessado deve entrar em contato com o cartório eleitoral do município ou com o TRE do Estado.